E o mundo muito louco deixa o norte da Tailândia para conhecer o sul da Tailândia, onde ficam as ilhas mais lindas do mundo. Disse hoje que não tinha grab, então eu vou pegar um busãozinho deles aqui, que tá me cobrando 150 dinheiros. Dizem que vai me deixar no hotel, vamos ver. Dei uma lotação pro meu hotel. Achei que ia me deixar no hotel, mas vai me deixar no pier. Me deixou aqui, vou ter que pegar um barco agora. Bom, eu vi que todo mundo tirou o tênis, tirou a calça, botou o chinelo, mas todo mundo tá meio de mochileiro aqui. Eu tô com uma alagane aqui pra abrir, vai dar um trabalho, mas acho que eu vou trocar né, porque a gente vai pegar o barco. Em tese, o barco só sai daqui a uma hora, mas vamos ver. Nosso iate vai ser esse aqui ó. Tudo certo gente, estamos a bordo. Acabei de descobrir que eu vou ficar numa ilha, por isso que o Grab não ia. Não tinha jeito, cabeção. né, pô, pô. Rai Lai passou de uma vila de pescadores a um dos destinos mais procurados pelos turistas. Também, olha esse lugar. Obrigado, capucá! O que? Ajuda? Ai, graças! Obrigado! Chegamos na minha ilha, agora é procurar o meu hotel. Bora! A natureza daqui é fenomenal, é espetacular, a água azul cristalina. É não hoje porque choveu, tá bom? Então dá um desconto. Uma cervecinha! É necessário! Meu amigo, como é o teu nome? Eduardo. Eduardo, Fernando. Fernando. Em nome do meu pai. Parabéns! Obrigado, graças! Eles são colombianos, gente. Estão chegando aqui na ilha também. Arboraria! Eu queria muito uma mala grande com roda-cross. Alguém poderia inventar? E me pagar pela ideia? Agora é areia! Logo a placa já disse que é rota de evacuação do tsunami aqui. Ai, Senhor! Ok, obrigado! Pra cá, o meu é pra cá. Rayleigh Princess, meu hotel. É legal! Logo na chegada, eles me deram um drink de recepção, que é um suco de uva. Eu não costumo tomar sucos aqui, eu sei lá com que água que fizeram. Mas, pela gentileza, eu vou... Um gostoso suco! O hotel é muito lindo! Eu dei sorte e azar. A sorte é que o hotel é lindo. O azar é que ele está quase todo em reforma. Então, quando você for reservar, pergunta, ah, já acabou a reforma? Ah, já! Então daí você vem. Agora eu estou procurando a piscina, a segunda piscina, que a primeira está em reforma. Olha, bela piscina, com o braço de mar aqui ao lado. Do lado do meu hotel já tem essa ruazinha, que é a rua principal, onde tem os barzinhos, agências turísticas, dá pra fazer tatuagem, tem casa de câmbio, tudo fica aqui nessa avenida na frente do mar. Olha, massagem, claro! 300 bar. É muito bonitinho, assim. Eu mal cheguei, já tenho o meu lugar predileto, que é esse restaurantezinho aqui, tem o arroz frito por 100 bates com frutos do mar, frente com o mar e você senta em umas mesinhas assim. Muito agradável. É aqui que eu vou comer todos os dias mesmo. Eu estava com muito medo por causa do tempo. A previsão do tempo dizia que ia estar chovendo, mas diz que chove, para, chove, para. Meu passeio de barco é amanhã e vamos rezar para fazer um dia lindo, para ficarem lindas imagens para vocês. Além do lugar aqui ser super pequenininho, ainda é todo sinalizado. É, evita vir para cá só na época dos monções, porque aí sim chove muito. Já era para ter passado, mas continua chovendo, mas se ficar assim está maravilhoso. Eu acabei de almoçar, o meu prato, o arroz com camarão, eu paguei 100 bar, muito barato. O meu coco custou mais caro do que eu estava acostumado, foi 70 bar e um café gelado mais 70 bar. O resto é um pouco mais caro, a comida é muito barata. Agora eu acabei de ver que aqui tem coco e deve ser mais barato aqui. Alguém começou a pingar, só porque eu falei. 60 bar. 60? Ah, bom, obrigado. Olha aqui. Da... Capuca. Olha, ali é 60... 60 dinheiros o coco. Não, restaurante aqui, o restaurante, o Avatar. Bem bonito, aqui é um preço um pouco mais salgado, mas parece que a qualidade é superior também, olha. O espaguete se for de 350 bar, 390 bar. Mas o lugar é lindo, aqui é mais gourmet, mais coisa fina. Voltando para o meu hotel para ver se meu quarto já está pronto e liberado. aqui está pingando, está fechado, ali no fundo já está aberto o tempo, então é assim, varia bastante o tempo aqui. Aqui é o Brunaga, hotelzão, spa e agora começou a chover de novo. Colchão aprovado. Agora vamos ver o banheiro. Eu estou pagando a diária aqui de 25 dólares, 25 dólares nessa ilha. Olha, delícia. Olha a macacada invadindo o hotel aqui. Olha eles com o filhinho. Vou fazer muita gracinha que eu tenho medo desses bichos. A piscina do hotel. Para você que é fitness, o hotel tem até academia. Bom, como eu não sou, eu vou sair daqui rápido. Vocês estão vendo, né? Que eu não sou muito. E como eu sempre faço aqui nesse programa, eu vou mostrar para vocês as opções do café da manhã aqui em Rai Lai. Rai Lai. Chicken Rum. Salsicha. Ovo. 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 Tem os sucos que eu tenho um pouco de medo de tomar. Sucrilhos. Dragon fruit. Chili fish. Estou bem fora. Uma outra... Ovo. Um macarrão. Esse é o lugar mais normal. E olha o lugar do café da manhã. Maravilha. Olha. Oh, 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 oh Breakfast in the Paradise Normalmente o café por aqui não é muito bom, tá? A praia deles é o chá Posso falar a verdade? Esse café deles é muito ruim Eu vou pegar um chazinho Agora sim O chá deles é muito bom É a praia do Oriental, é o chá, né? E eu sempre fico morrendo de vontade de pegar o suco Mas o suco deles a gente não sabe com que água foi feita Então eu morro de medo Já fiquei em ótimos hotéis Tipo no Egito E passei mal por causa da água Do suco Provavelmente, não dá pra saber, mas Eu tomo cuidado, eu evito os sucos O chá, a água é fervida, o café é fervido É mais seguro E peguei um abacaxi e a tal da Dragon Fruit pra provar O abacaxi não é muito docinho que nem o nosso Mas tá gostoso Vou provar agora a Dragon Fruit Tem um gosto suave E lembra... Lembra a fruta do dragão Não sei, é um gostinho bem suave Sutil, gostosa, gostosa Esse não é o café da manhã original do meu hotel Só tô tomando o café da manhã aqui Porque ele tá reformando Então eles mandaram a gente pra outro hotel Esse aqui é o Highlight Buy Tá bom? Tem algumas desvantagens de estar com o hotel em reforma Mas tem as vantagens de tomar café da manhã no paraíso Depois de tomar café da manhã no paraíso Aqui no outro hotel Será que eu posso invadir a piscina do outro hotel? Ah, muito agradável Vou fazer uma foto no Instagram Você já me segue no Instagram? Se não me segue, vai lá e segue agora É arroba muito louco, tá bom? E mestres, esse episódio vai ficando por aqui Mas não acabou não Tem muito mais dessa ilha mágica no próximo episódio O que é isso, mui louco? Calma, você vai conhecer isso em outro episódio É só clicar aqui pra assistir E descobrir que lugar é esse Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!